Fala, galera! É o professor Fraga aqui na área, trazendo pra você o nosso Vale Tudo, as nossas apostas finais pra Polícia Penal de Alagoas. Vamos ver o que a Banca CESP pode trazer pra gente. Eu espero que as minhas apostas da execução penal possam ajudar você rumo à aprovação. Beleza? Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, trazendo essa semana de dicas pra você da Polícia Penal do Estado de Alagoas. É uma excelente carreira, a Polícia Penal que tem crescido bastante, agora é reconhecida constitucionalmente como órgão de segurança pública. Vamos ver então aqui algumas coisas da execução da pena. Galera, lembrando aí que nós estamos também pelo Instagram, através do vale.concurso. Ficou com dúvida? Pode me chamar no meu Instagram pessoal, no Fraga BFC. E aqui abaixo, na descrição do vídeo, nós temos aqui um simulado top de linha nessa reta final pra Polícia Penal de Alagoas e temos o nosso canal de atendimento. Ficou com dúvida? Chama a gente aqui também. Beleza? Vamos então aqui na execução da pena, que trouxe, além da execução penal, além da lei 7.210, trouxe algumas outras portarias, algumas coisas aí relacionadas à execução da pena no Brasil. Mas assim, a mais importante não deixa de ser aí a execução penal, a lei de execução penal, a famosa 7.210. Primeiramente, vamos falar sobre o CTC, a Comissão Técnica de Classificação. Então, o preso, quando ele chega na unidade prisional, ele chegou lá na unidade prisional, ele é classificado. Eu vou classificar ele pra me ver lá, pra me traçar o programa individualizador. Cada preso é tratado de uma maneira diferente, de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, eu tenho um preso ali que é aidético, e eu tenho um preso ali que tem uma saúde excelente, então eu vou ter que dar mais atenção à saúde pra aquele preso que é aidético. Eu tenho um preso que não tem sequer uma identidade, um preso morador de rua, que não tem família, não tem nenhuma assistência social. A minha assistência social será mais eficaz naquele do que, por exemplo, num preso que nasceu num berço de ouro, digamos assim. Beleza? Então, tudo isso será analisado. Os antecedentes, o nível de reincidência, tudo isso será analisado diante da Comissão Técnica de Classificação. Pra nós, prefeitos de prova, o que será perguntado, provavelmente, é quem compõe o CTC, a Comissão Técnica de Classificação. De uma maneira geral, o CTC é presidido pelo diretor da unidade. Quando forem casos de progressão de regime, regressão de regime, dentre outros, assai temporária, dentre outros, o CTC é presidido pelo juiz, mas, via de regra, é pelo diretor. E ele será composto por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Pegadinhas de prova. Esses chefes de serviço, geralmente, são policiais penais. Às vezes, policiais penais, vai de acordo com cada unidade. Pode ser que cada unidade tenha uma nomenclatura diferente para um chefe de serviço, mas pode ser que um diretor adjunto, pode ser que um coordenador, pode ser que um líder de equipe, enfim. Psiquiatra. Psiquiatra, pessoal, não é necessariamente um médico. É claro que todo psiquiatra é um médico, calma aí. Mas aqui, se a banca trouxer que no CTC tem que ter um médico, estará errado, porque não é necessariamente apenas um médico. Tem que ser um médico psiquiatra, beleza? Por exemplo, se eu falar que tem que ser um médico, pode ser um ginecologista, pode ser um ortopedista, pode ser um pediatra. Esses não servem. Tem que ser um psiquiatra, um médico psiquiatra, tá? Cuidado com isso aí. E aí, um psicólogo, um assistente social. Então, a maior pegadinha de prova está em cima aqui do psiquiatra. E isso, né, será o CTC quando se tratar de condenar da pena privativa de liberdade, que seja não aberto, semiaberto ou fechado. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução por fiscais do serviço social, tá? Então, é isso aqui com base no CTC. Exame criminológico. A SESP gosta muito de jurisprudência, entendimento do tribunal. O que acontece? Existe o exame criminológico, né? O exame criminológico eu não vou adentrar, porque não é matéria nossa de prova, a criminologia, os aspectos criminológicos, o que isso significa? Pra nós, pouco importa na lei de execução penal. O negócio é que a lei de execução penal fala que quando o condenado de pena privativa de liberdade no regime fechado, quando ele estiver no regime fechado, ele será submetido a exame criminológico. E no semiaberto, poderá, ou seja, é facultativo. Pode ou não. Beleza? Hoje, a jurisprudência entende que é facultativo. Então, independente se você estiver no regime fechado, né, condenado a pena privativa de liberdade, independente que seja no regime fechado ou semiaberto, pode ou não fazer aqui o exame criminológico. Geralmente, vai de acordo com alguns benefícios, né? Você vai ganhar algum benefício da justiça, liberdade condicional, dentre outros, o juiz faz ou não, né, é facultativo, tá? Outra coisa importantíssima é a grande alteração do pacote anticrime. Caiu na Polícia Penal do Pará, Polícia Penal do Pará, que foi recente agora, uma das últimas provas. Então, aqui, ó, questão fresquinha, deixa seu like aí, que é questão fresquinha de prova. Antigamente, antigamente, né, vamos primeiro entender o seguinte, O preso, em determinados momentos, ele pode ser submetido à extração de DNA. Por qual motivo isso aí? Digamos, por exemplo, que aconteça um crime ali, né, um estupro. Aparece uma mulher morta e estuprada ali na rua, tá? Eu não tenho provas, ninguém viu, não tenho filmagens. Eu vou lá e acho, né, uma poça de, alguma mancha de sangue que não é dela. Ou acho, uma unha, né, um vestígio de unha ou um fio de cabelo, não é dela. Eu levo para laboratório e eu consigo achar o DNA do João Batista. O João Batista estava na cena do crime, aquele cabelo é dele. Então, eu já tenho agora um primeiro suspeito naquele crime. Beleza? Então, a ideia é montar um banco de dados, né, nível CSI que você vê aí nos seriados americanos, montar um banco de dados para ajudar na investigação criminal, ajudar nas decisões judiciais. A ideia é essa. Então, alguns presos serão submetidos à extração de DNA. Essa extração, ela é obrigatória. O preso que está dentro desses aqui, ele é obrigado a ser submetido a essa extração. Porém, ele pode negar isso. Pessoal, mas você está dizendo que ele é obrigatório, mas pode negar? Não confunda obrigatório com forçado, tá? Obrigatório é uma coisa, forçada é outra. Por exemplo, você é obrigado a votar. Não é obrigado a votar? No Brasil, o voto é obrigatório, em alguns casos. Mas ninguém te pega na sua casa à força, no braço e te manda você votar. Você vota se você quiser. O negócio é que se você não votar, você recebe uma multa e você fica impedido, né? Seus direitos políticos ficam impedidos, inclusive de exercer cargo público, etc. Então, é uma coisa obrigatória, né? Entre aspas. Assim também é o preso. Então, o preso é obrigado a se submeter à extração DNA, mas se ele quiser se recusar, ele pode. Só que se uma vez ele recusou, ele é punido com falta grave, de acordo com a lei de execução penal. Leva isso pra prova, tá? Beleza. Agora, quais presos são obrigados a se submeterem à extração de DNA? Antigamente, nós tínhamos aqui, dentre os presos, aqueles que cometeram crimes hediondos. Isso foi retirado da lei. Foi retirado da lei. A alteração de quem? Do pacote anticrime. Lei 13.964. Se eu tiver errado, me corrija aí, mas eu acho que o número da lei é essa mesmo. Então, agora, o condenado por crime doloso, praticado com violência grave contra a pessoa, bem como crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou crime sexual contra o vulnerável. Esses serão submetidos, obrigatoriamente, à identificação do perfil genético. Aí tem que ser em dolor, né? Algumas regrinhas aí, mas o mais importante é quem se submete à extração de DNA. Leva pra prova que isso aí é matéria de prova. Beleza? Vamos, então, agora, à assistência. É dada ao preso para que eu faça, né? Você tem que entender que a lei de execução penal, a intenção dela é resocializar o preso. Uma vez que no Brasil não existe pena de caráter perpétuo. Ninguém fica preso pra sempre. Se alguns presos ficassem presos pra sempre, de maneira perpétua, dane-se. Eu não quero reentregar esse cara. Eu vou tratar ele como um bicho enjaulado e eu não quero saber. Eu vou deixar ele lá até o dia que ele morrer. Só que no Brasil não é assim. No Brasil, aquele cidadão que está preso, aquela pessoa que está presa, ela volta pra sociedade. Um dia ela volta pra sociedade. E eu não quero que ela me cause mais problemas. Então, pra isso, eu preciso de resocializar o preso. Eu preciso de reintegrá-lo à sociedade. E isso só vai acontecer se eu der a ele algumas assistências. Que são, dentre elas, a material, a saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Isso aqui também é matéria de prova. Caiu também na Polícia Penal do Pará. Talvez a CESP, ela vai aprofundar um pouco mais nessas assistências. Ela vai aprofundar um pouco mais. Na Polícia Penal do Pará, colocou, dentre essas, a política. Nós não temos aqui uma assistência política. Beleza? Então, nós temos aqui a assistência material. Será dada ao preso as roupas pra ele vestir, a roupa de cama. Será dada a ele a assistência com relação a da alimentação, o vestuário. E instalações higiênicas. Um vaso sanitário, um lugar pra ele lavar as mãos, uma cela arejada, etc. A assistência saúde compreende assistência médica, odontológica e farmacêutica. A assistência jurídica compreende uma assistência a presos sem recursos financeiros, tá? Aqui é presos sem recursos financeiros. Leve isso pra prova que a grande possibilidade de cair é a jurídica. A assistência educacional, ela envolve a própria educação no sentido de estudo, bem como o trabalho. Aí aqui, dentre as regras do trabalho, tem várias coisas que nós vamos ver aqui ainda no nosso Vale Tudo. Beleza? Mas lembre-se que o ensino do primeiro grau é obrigatório para os presos que ainda não têm. Tá o artigo 18 da Lei de Execução Penal. A assistência social está relacionada aí, né, à própria questão social no sentido de relacionar-se com a família, no sentido dos documentos e assim vai, né, um acompanhamento na reintegração do preso com a sociedade. Beleza? E por fim, a assistência religiosa. O que poderia cair na nossa prova seria que os presos podem ter, sob sua posse, livros religiosos, ok? Eles podem. E além disso, nenhum preso será obrigado a participar de uma atividade religiosa. É os pontos mais importantes com relação à assistência religiosa. Bacana? Assistência jurídica, como eu falei com vocês, destinada a ser em recursos financeiros. Dentro da educação, nós temos a obrigatoriedade de ter uma biblioteca em cada unidade prisional. O que pode cair na sua prova é que terá biblioteca apenas nas penitenciárias, apenas nos presídios ou alguma coisa desse tipo. Todo lugar tem que ter uma biblioteca. Falou que é um estabelecimento prisional, tem que ter uma biblioteca. Uma cadeia, a cadeia tem 15 presos, tem que ter uma biblioteca. Beleza? Pessoal, eu trabalho no sistema penitenciário, já trabalhei, conheço, já fui preso, não importa, já visitei e sei que não tem biblioteca em todas, não importa. Tem que ter, leva isso para a sua prova, cai muito isso aqui em prova, ok? E aí nenhum preso poderá, ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa, como eu falei com vocês, é um outro ponto. Assistência ao egresso. Quem é o egresso? Primeiro, nós vamos entender quem é o egresso. Questão de prova, está na tela para você. Considera-se egresso para os efeitos dessa lei, o liberado definitivo pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento. Então, por exemplo, estou preso, ganhei o alvará de soltura, agora estou na rua. A partir do momento que eu pisei na rua, eu sou o considerado egresso, tá? E eu vou ficar sendo considerado egresso durante um ano, no momento que eu saí do estabelecimento que eu estava preso. Também será egresso o liberado condicional durante o período de prova, o período que ele tem que provar dentro das suas condições. Beleza? Estes serão os egressos. Tá, bacana. Agora, o que eu vou dar para o egresso? O que o egresso tem direito? A assistência do egresso consiste em orientação e apoio para reintegrar a vida e liberdade. Poucas vezes isso cai em prova, tá? Isso não é muito comum de cair em prova. Beleza, eu vou orientar aquela pessoa, né? Aqui vai entrar a assistência social. Vou orientar para que ele possa ser reintegrado na sociedade. Lembra da... Sabe aquele cachorro que fica preso o dia inteiro dentro da sua casa? Você deixa o seu cachorro preso durante cinco anos dentro da sua casa. O dia que você solta ele na rua, o primeiro carro que passar vai atropelar ele. Então, assim, você vai fazer o quê? Você vai orientar aquele cachorro, né? Vai soltar ele aos poucos. Vai passear com ele na rua, às vezes, na coleira, né? Para que ele não vire um bicho solto, né? Fica um bicho doido para a rua fora. Você já vai ficar perdido. O primeiro carro que vier, atropela. Então, o egressa é a mesma coisa. A pessoa está saindo. Imagina você, a pessoa ficou dez anos presa. Quando ela sair, ela fica perdida, né? Não sabe mais. Muitas coisas mudaram. Saí não era uma época, mudei. Está tudo diferente. Ainda mais a tecnologia que avança muito. Então, eu vou reinserir ela aos poucos na sociedade. Na concessão, se necessário. E aqui é o que cai em prova. Dialogamento, alimentação, estabelecimento adequado pelo prazo de dois meses. Pessoal, então a pessoa saiu. Para que ela não volte a delinquir, isso aqui é muito necessário, de fato. Tá? Pensa você, a pessoa ficou dez anos. Digamos que a família abandonou, ela perdeu o emprego. Então, assim, muito provavelmente ela vai voltar para a rua, vai passar fome e vai roubar, vai furtar ou cometer delitos. Ah, pessoal, você é mãe de preso, você está aí. Não, pessoal, eu trabalho sem prisional e é uma realidade no Brasil. E até porque você, para fazer a prova, tem que ter esse pensamento ressocializador. Beleza? Se você tem uma filosofia de que preso bom é preso morto, você está errado e você vai perder pontos na prova. Está errado e vai perder pontos na prova. Depois que você passar na prova, você tem a sua filosofia. Mas agora a filosofia é de reintegração social. E essa pessoa, ela precisa disso. A pessoa saiu, então ela vai precisar, se for necessário, digamos que a pessoa não precise, ela tem moradia, ela tem lugar para ficar. Mas se ela não tiver, vai ter um alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de dois meses. Se ela comprovar que está procurando emprego, ela vai ter esse prazo prorrogado, tá? Ela pode ter esse prazo prorrogado. Leva para a sua prova, tá? Leva para a sua prova sem frescura, que tem grande chance que nessa prova egresso é um dos top 10 da lei de execução penal. Vamos falar no trabalho que também está entre os top 10 da lei de execução penal. Regras do trabalho. Primeiro, trabalho de uma maneira geral. O trabalho do preso não está sujeito a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. O preso, ele tem um direito a trabalhar, é um direito previsto na lei, inclusive o condenado está obrigado a trabalhar. O preso condenado é obrigado a trabalhar. O provisório, não. Claro que ele é obrigado a trabalhar na medida das suas aptidões. O preso condenado, que tem 80 anos, é obrigado a trabalhar? Sim. A mulher está grávida, é obrigado a trabalhar? Sim. Isso de acordo com a lei de execução penal, mas na medida das suas aptidões. O preso é deficiente, é obrigado a trabalhar? Condenado? Sim. Mas, terá um trabalho de acordo com as suas limitações da sua deficiência. Mas, a lei de execução penal, ela não fala, ela não fala que é facultativo, nenhum tipo de trabalho para o condenado. A menos que seja por crime político. Beleza? Não está sujeito a CLT. Ou seja, não ganha décimo terceiro, não ganha férias, não tem fundo de garantia. Inclusive, o preso pode ganhar menos que um salário mínimo. O que ele não pode é ganhar menos que três quartos do salário mínimo. Também é questão de prova aí, naquela flechinha aí jogando para você. Beleza, o preso recebe uma remuneração. Essa remuneração, ela é encaminhada para quem? O que se dá, o produto da remuneração vai atender ao quê? Primeiramente, indenizar os danos causados pelo crime. Indenização da vítima. Beleza? Segundo, assistência à família. Terceiro, pequenas despesas pessoais. O quarto, ele vai ressarcir o Estado. O que sobrar, ele vai mandar para uma caderneta de poupança que será entregue a ele quando sair da unidade prisional. Beleza? O Estado é o último a ver dinheiro aí. Não se esqueça disso. Trabalho interno. Vamos agora à condição do trabalho interno. Então, como eu falei, o preso, condenado a prêmio privativo de liberdade, está obrigado. Exceto o crime político. O preso provisório não é obrigado. E só pode trabalhar dentro do estabelecimento, no interior. Os maiores de 60 poderão solicitar ocupação adequada, mas tem que trabalhar. Os doentes ou deficientes também exercerão atividades apropriadas, mas tem que trabalhar. Olha, o trabalho externo, ele pode ser admitido a presos do regime fechado. O trabalho externo é trabalhar fora. Trabalhar na padaria, na oficina mecânica, etc. Pode ser empresa até privada, não tem problema não. O trabalho externo, para o regime aberto e semiaberto, é livre. Pode trabalhar à vontade, desde que cumpra alguns requisitos. O regime fechado, o preso do regime fechado, ele também pode trabalhar externo. Porém, ele só pode trabalhar em serviço ou obras públicas, desde que tomaram as cautelas contra a fuga. Esse serviço de obra pública pode ser por empresas públicas ou entidades privadas. Por exemplo, tem uma pracinha ali, o prefeito está construindo uma praça naquela cidade. Quem está fazendo aquela praça é uma empresa privada, mas ela está fazendo um serviço público, porque foi contratada pelo prefeito. Então, o preso poderia trabalhar naquela pracinha. Não tem problema não. Número de presos é 10% do total de empregados. Então, digamos que vão trabalhar naquela pracinha 10 trabalhadores. Eu vou ter 10 operários trabalhando naquela pracinha. Eu só posso ter um preso. Só posso ter, no máximo, 10% do total. Eu não posso colocar lá os 10 sendo presos. Beleza? Se for entidade privada, depende do consentimento do preso. Será autorizada pela direção e dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de um sexto da pena. Leva para a sua prova aí. E eu vou revogar a autorização. Se o preso praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Tudo aqui que nós vimos. Faltas disciplinares. São classificadas em leves, médias e graves. Pode colocar gravíssima, já caiu em prova, já foi cobrado. Por exemplo, lá na Polícia Militar de Alagoas, nós temos o regulamento disciplinado da Polícia Militar de Alagoas, o RDPM de Alagoas. E lá, o militar, ele pode sofrer, ele pode cometer transgressões disciplinares, e as transgressões disciplinares do militar são classificadas em leves, médias e graves. A Banca CESP, que geralmente aplica a prova da PM, ela já trouxe, em uma questão, a palavra gravíssima também. Então, assim, em analogia, ao RDPM de Alagoas, são leis diferentes, mas que trazem como sanção leves, médias e graves. Questões disciplinares. E a CESP já cobrou isso na PM de Alagoas, pode trazer aqui a condição gravíssima. A Lei de Execução Penal, ela vai tratar apenas de faltas graves. As faltas leves e médias ficam nas legislações locais. As leis locais é que vão aí, as leis da legislação local é que vai definir isso aí. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Aqui, galera, diferente do direito penal, no direito penal, se eu matar alguém, eu respondo por uma pena. Se eu tentar matar alguém, respondo por uma outra. São penas diferentes. Aqui, não é assim. Aqui, o fato de eu tentar, eu respondo como se tivesse consumado. Por exemplo, se eu fugir, é falta grave. A fuga é falta grave. Se eu tentar fugir, também é falta grave. Não vai ter assim, a falta vai ser leve, vai ser média, vai ser minorada, vai ter uma diminuição. Não, é grave do mesmo jeito. Então, pune-se a tentativa, com a sanção correspondente ao que foi consumado, ao que seria consumado. Então, eu cavei um buraco, fiquei agarrado nele, ou seja, tentei fugir, mas não consegui, é como se eu tivesse fugido. Responde pela mesma coisa. Beleza? Vamos aqui sobre o RDD, regime disciplinar diferenciado, que também teve várias alterações com o pacote anticrime. O pacote anticrime alterou algumas coisas do RDD. Duração máxima de até dois anos, eram 360 dias, passou para dois anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave, de mesma espécie, pode ser prorrogado por mais períodos de um ano, por outros períodos de um ano. Recolhimento em cela individual, visitas quinzenais de duas pessoas com duração de duas horas, direito do preso à sede da cela por duas horas diárias para banho de sol, em grupos de até quatro presos, que não são do mesmo grupo criminoso. Entrevistas monitoradas, exceto aquelas com o advogado, ou seu defensor. Audiência judicial, preferencialmente por videoconferência. Então, a maioria das coisas do RDD é número dois. Leva isso para a sua prova. Esse aqui é o número quatro, mas a grande maioria é o número dois. Tem o número quinze também, que é as visitas, mas a maioria é o número dois. Está aqui, visitas quinzenais, cada quinze dias. É um outro número aqui, mas a maioria é dois. Beleza? É um bisu para você lembrar na hora da sua prova. Continuando, temos aqui também, ficou isso aqui, mas é o mapa mental do RDD. Quem é submetido ao RDD? O condenado ao provisório, o nacional ao estrangeiro, ou seja, todos. Todos os presos são submetidos ao RDD. Que cometeu crime doloso, que ocasionou subversão à ordem ou disciplina, a presente risco à ordem e à segurança do estabelecimento ou sociedade, ou que tenha fundado as suspeitas de envolvimento ou participação em organização criminosa. Esses serão submetidos ao RDD. Sobre órgãos da execução penal, pode cair na sua prova também. O que é que pode cair aqui? São órgãos de execução penal, exceto esse ou aquele. Então aqui nós temos, é só você lembrar, quais são as funções essenciais da justiça? Quais são os órgãos que fazem a justiça acontecer? Aqueles principais. Juiz, MP e Defensoria. Então, Juízo, Ministério Público e Defensoria. Juízo, Ministério Público e Defensoria. Beleza? Nós temos três conselhos, que é o Conselho Nacional, que está no âmbito federal, o Conselho Penitenciário, que está no âmbito estadual, e o Conselho da Comunidade, que está no âmbito de cada comarca. Nós temos aqui, por fim, os Departamentos Penitenciários, que é o DEPEN federal, e os Departamentos de cada unidade federativa, como, por exemplo, o Departamento Penitenciário de Alagoas, e, por fim, o Patronato. São esses os órgãos de execução penal. Beleza? A banca pode colocar aqui, pastoral, carcerária, não é. A UAB, Ordem dos Advogados do Brasil, também não é. Geralmente, esses dois é o que caem mais em prova. Ou pode colocar também competências de cada um deles. Aqui, são competências mais relacionadas à própria política criminal, bem como a arquitetura dos estabelecimentos penais. Aqui, está relacionado com mais poder de decisão. O juízo da execução é quem decide. O Ministério Público e a Defensoria Pública, geralmente, é quem vai requerer coisas para o juiz decidir. Esse tem que visitar mensalmente. Esse visita mensalmente e registra em livro próprio. O Conselho Penitenciário faz um relatório para o Conselho Nacional. O Conselho da Comunidade faz um relatório para o Conselho Penitenciário. Beleza? Aqui são coisas mais locais. Esse, os membros são nomeados pelo governador. Esse está vinculado ao Ministério da Justiça. São 13 membros, tá? 13 membros que ficarão por dois anos. Esses são quatro anos de mandato, os membros. Ok? Aqui também um outro artigo, né? Que veio com o pacote de crime. Que se trata do artigo 112. Que fala sobre a progressão. Como que se dá a progressão. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó. Ela mudou. É uma coisa nova. Colocou para porcentagens. As porcentagens são 16, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Ah, pessoal. É meio difícil de decorar a porcentagem? É realmente. Não é muito fácil. A já vista é tanta coisa que você tem que decorar, né? Tantos prazos, etc. Tá? Quando você chegar na prova e tiver alguma questão disso, tenta lembrar do seguinte. Paraná, Paraná. Polícia Penal de Roraima. O que que é isso, pessoal? Você tá doido? Primário é reincidente. Primário é reincidente. Você vai fazer essa tabelinha aqui num cantinho da sua prova. Tá? PR, Paraná. PR, Paraná. PP, Polícia Penal de Roraima. RR. Paraná, Paraná. Polícia Penal de Roraima. Ainda mais que nós tivemos prova na Polícia Penal de Roraima. Grande abraço pra quem fez essa prova. Tivemos vários aprovados aí do Vale Concurso na Polícia Penal de Roraima. Já estão trabalhando. Já foram nomeados aí. Já estão trabalhando. Então, Paraná, Paraná. Polícia Penal de Roraima. Primário é reincidente. Primário é reincidente. Primário, primário é reincidente. Já te ajuda a você ter, pelo menos, uma noção de quantos porcento, quantas porcentagens nós teremos aqui. Beleza? Lembrando que depois do 30, vai de 10 em 10. Depois do 30, vai de 10 em 10. E o último é 70. Então, você pode pegar de 70 pra baixo. 70, 60, 50, 40, 30. E tenta lembrar que começa no 16. Pelo menos isso. Tenta lembrar que começa no 16. Pessoal, isso vai te ajudar um pouco, tá? É um pouco complexo. Eu ainda não vi questões de prova cobrando isso, mas isso era muito cobrado antigamente. Depois que veio o pacote de crime, eu ainda não vi muitas questões de prova sobre isso. E aí, né, tem sem violência, sem violência, com violência e tudo mais, tá? Depois tira um print aí. Tá no meu Instagram também, no Fraga BFC. Você encontra esse mapa mental que eu fiz. Talvez pra poder te ajudar aí, com base nessa lei de execução penal, nessa progressão de regime, tá? Deixa eu ver meu horário aqui. Já estamos em cima da hora. Mas dá pra falar um pouco sobre essa lei 11.671. Que fala sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos federais de segurança máxima, tá? Então, aqui, ó. Algumas regras gerais, né? As gravações não poderão ser utilizadas como meio de prova de infrações penais. Então, pode ser gravado. Lembra lá que, inclusive, no RDD pode ser gravado. Mas essas gravações não podem ser utilizadas como meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso. Beleza? Os legitimados para requerer a transferência à própria autoridade administrativa, que geralmente é o próprio DPEM, o Ministério Público e o próprio preso, tá? Ao DPEM efaculado, indicar o estabelecimento aí. Beleza? O prazo de permanência, três anos, renováveis por iguais períodos. Beleza, galera? Então é isso que eu queria deixar pra vocês na nossa execução da pena aí. Espero que você tenha uma boa prova. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado. Valeu demais. Se inscreve no canal. É a semana das nossas apostas finais aqui do Vale Concurso. Rumo à aprovação na Polícia Penal de Alagoas. Galera, grande abraço. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Aqui vale a pena. Valeu! Valeu!